Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Quando aconteceu mesmo? Quando foi o... Foi na quinta-feira, eu acho, né? Quinta, sexta, por aí. E aí... Não, foi na quinta. E aí, na sexta, eu fui pro Rio, que aí tinha que fazer, eu tinha que trabalhar lá e tal. Quando eu cheguei... Enquanto eu tava lá, deu uma merda, saiu notinha de todo mundo. E aí, no domingo, eu já saí do aeroporto, vim direto pra cá, reunião. E aí, ontem, mesma coisa. E hoje, hoje que foi mais brando. Hoje começou a descer. Na época, sempre que dá uma merda minha, às vezes fica muito pesada, eu fico torcendo pra alguém fazer outra merda. Porque daí, troca o foco. Mas sabe que eu não quero deixar essa poeira baixar? Eu não quero. Tá. Porque foi muito injusto o que rolou. Então, assim, se depender de mim, eu vou levantar essa bandeira um tempo ainda. Eu prefiro ficar cansado do que ser injustiçado. Não, e fora que ter grana pra poder fazer o processo também te alivia. Porque, na verdade, a tua instação de saco vai ser conversar com o advogado umas três, quatro vezes, ir lá na audiência quando acontecer. Vocês estão processando o YouTube, não estão? Não, a gente quer. Ah, tá. A gente tá estudando como a gente faz isso. Tá. Porque eu vim tentando contar essa história pra ele no carro, mas eu me dei conta de que eu não entendi a história direito. Não, a gente tem um... Existe um jeito de processar... Existe uma corte internacional, um negócio assim. Uma corte internacional. Isso, é isso que eu queria lembrar. Tá. E, aparentemente, o YouTube... A única coisa que ele se importa é essa corte. Entendeu? Se o Brasil... É tipo o reclame aqui deles. É. É. Tá. É. E, aparentemente, se a gente processar eles nessa corte, tem uma chance da gente... O canal foi censurado pelo que o convidado falou. Exatamente. Exatamente. Censurado, desmonitizado. Censurado, mas censurado... Real. Foi censurado. Foi... É... Depois os caras voltaram atrás. Só que aí a merda já tinha sido feita. Imagina. Vocês perdem por hora, né? Quando acontece. Imagina. É. Parece que tá todo mundo querendo o True Flow, velho. Não sei o que tá acontecendo. Eu YouTube censurando a gente. É... Todas as podcasts também passam por isso? Vocês sabem. Não. Não, porque todo mundo é legal, né, pô? Entendi. Entendeu? Entendi. Ninguém fala o que pensa hoje em dia. Ninguém fala o que pensa. O pessoal tá... Imagina, imagina. Pois é. Ninguém... Fuma um tabaco orgânico. Ninguém é maluco, né? Ninguém é maluco. E, pô, eu tô disposto a comprar essa briga de verdade, porque foi por isso que a gente criou essa porra. Foi por isso que foi, né? Sabe? Foi por isso que esse cenário só existe, porque a gente queria mexer nessa porra. Entendi. Nesse vesperinho. É, agora aguenta então, né? Segura ela, né? É. Segura ela. Vamos segurar. É isso. Te passa uns advogados legais se você quiser. Porra, a gente tem uns advogados... Tem uns legais também? Me passa então. Cara, a gente conseguiu uns... É, não vou falar de quem que é. Mas é um cara... Depois a gente fala. Tá. Você vai entender o porquê. Você vai achar engraçado. Tá. Ah, agora, poxa. É que é melhor falar depois... Depois eu falo. Mentira. Mas ele... Ele que te indicou. Isso. Não, se um cara defendeu ele, um cara defende qualquer pessoa. É isso aí, é isso aí. Caramba. Não, aquele cara tem... Ó, ele, porra... Tá fazendo uma curiosidade pra galera, né? Não, pra mim também. Eu também não sei quem é, porra. Sério mesmo? É, tu não sabe, caralho. Não mesmo? Não. Puxa vida. Mas tá bom, daqui a pouco eu descubro. Pelo menos eu vou fazer um xixi e aí eu escrevo num papelzinho de trás. Tá bom, tá bom. Boa. Caramba. Vou tomar o pé. Tá. Cara, mas assim, é realmente uma briga que essa daí eu não quero... Essa daí eu faço questão de não tirar o pé, cara. Tu ficou puto comigo, Igor? Cara, eu não fiquei puto contigo. Sério mesmo? Não fiquei, cara. Se fosse pra eu ficar puto contigo, eu já tinha ficado puto contigo. Eu fiquei puto lá no começo. Lembra que eu fui falar contigo? Lembro. E aí tu me falou um bagulho que, porra, é verdade, cara. A gente criou essa porra pra isso. É, mas dessa vez foi... Não, mas... Essa foi uma cancelada monstra. Mas é que ela foi injusta. Foi injusta? Todas foram, na real, na minha opinião. Mas essa foi violenta. Mas essa, assim... Até então ninguém tinha chamado a gente de criminoso. É. Agora eles chamaram a gente de criminoso. É. E a puta empresa do iFood deu a valça a opinião dos caras. Isso me deixou mordido demais, cara. Mordido demais. É. O lance do... A Tribe também. De faltar... De faltar ali o... Entender qual que é do bagulho. Porque, porra... A verdade é que nem tava tão longe assim. Era só entrar no teu perfil e viu o que que tu... O que que você tweetou. Sim, porra. Não era... Não era fazer uma puta pesquisa. Sim. Tá ligado? É, ou seja... O que eu... Pra interpretar o que eu tava falando como racismo, você tem que tá mal-intencionado ou ser muito burro. É a minha opinião. Ou você tá mal-intencionado ou você é burro. Se você entende, se você só interpreta como racista, se você não tem por nenhum segundo nenhuma outra interpretação, realmente, até porque é uma questão de... Assim, são três tweets. É o do advogado, o teu e o do advogado de novo. É. Tu já ali já vê, pô. Não precisa ir muito longe. Sim. Tipo, eu perguntei, o que que faz o crime? Não, não perguntei, eu afirmei. O que faz o crime é a ação, é o ato e não a opinião. Aí ele falou assim, algumas opiniões podem ser crime. Porra, esse daí vai salvar pra caralho. Não vai. Defendeu ele, defende qualquer um. É. Fluminense. Fluminense, o cara é bom mesmo. Advogado Fluminense. Mas porra, realmente. Então assim, como eu tava falando, essa não é uma briga que a gente tem que... Não tem que pedir desculpa, porque a gente não tá errado. E não tem que tirar o pé, porque... Mas não matou ninguém? E é aquele negócio do que eu tava falando no começo também. Afetou algum dos três? Afetou a paz de vocês? Vocês duvidam de vocês do que vocês estão em algum momento? Não. Tá, afetou a receita? Afetou. Afetou aqui, então beleza. Já tem um ponto em que fala, não, então vou precisar lutar contra. Não desistir, mas lutar contra. Afetou alguém que ama? Também não. Alguém, então acabou. Afetou um só, luta contra ele e vai. Se afetasse pra mim os três, eu falaria, não, tô errada. Entendi. É pelo resultado, entende? Sim. Pelo resultado. Então, assim, o resultado bateu nos três. E os três tão sangrando, eu tô errada. Agora, bateu em um, eu consigo controlar. Eu consigo lutar contra e eu consigo. Porque se vocês forem nessa briga, é muito possível que vocês... Não, a gente vai contornar com certeza. Inclusive, já estamos contornando. Então, já era. Tipo, a gente pode não estar com a iFood agora, mas ele não é a única empresa que existe no mercado. E pode ter certeza que essa polêmica não afastou as empresas, entendeu? Sim, imagina. Até porque as coisas tendem em si... A galera vai se juntando em pequenos bolos, né? Eu fiquei sabendo... Eu não acompanho, sinceramente, eu tento acompanhar o mínimo possível de tudo que está acontecendo. Mas eu... Alguém me mandou... Ah, você viu? Não sei o quê. Sempre me mandam... Você viu fulano, você viu ciclano? Eu vou lá dar uma olhada. E aí, eu vi que teve um cara, né? Um jogador de vôlei que teve um... Ah, o Maurício Sousa. E que ele foi de 200 mil seguidores pra um milhão e tanto. Dois milhões já, acho. Dois milhões já. Então, e aí, é isso do tipo... Eu sei que a gente fala sobre se fundir cada vez mais com pessoas que pensam diferentes. E diferente, eu até entendo. Mas, no fim das contas, eu também acho muito importante quando a gente fica de prego e toma umas marteladas, porque outros preguinhos falam, não, cara, eu também tomo essa martelada aí. E, no fim das contas, a gente precisa mesmo de um colo, de um ombro, de alguém que olha que eu te entendo. É uma base. A gente não conseguiria estar falando isso se a gente não soubesse, não tivesse confiança que a nossa galera que nos acompanha desses três anos... Concorda. Concorda com a nossa posição e nos defende e não nos abandonar, entendeu? A gente sentiu isso plenamente, por isso que a gente consegue lutar contra essas injustiças. Até porque, tanto a empresa... Eu sei que... Bom, eu sei bem como quando mexe no bolso o negócio... Mas é como se a gente filtrasse mais do que perdesse. Em termos de internet, falando de seguidores e audiência, eu penso isso 100%. Porque se um cara saiu de lá porque ele leu aquilo e ele falou, esse cara é um racista, ele é um cara que você quer lá? Não. Você quer conquistar esse cara de volta? Você quer esse cara do teu lado? Você fala, não, cara, você é um tanso. Você leu isso e acha que eu sou racista, eu não quero você aqui de jeito nenhum. Então, essa filtrada... Então, vira e mexe, às vezes, eu jogo um negócio lá para dar essa filtrada. Você entendeu? Porque eu falo, eu jogo aqui, uma galera vai estressar, vai sair fora, que é aquela pessoa que já se despede, deixando de seguir e tal. É muito interessante isso, né? Eu queria até saber... Você imagina eu achar que alguém que está do outro lado do mundo, não me conhece e vai falar, não, 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 volta. Não existe isso, é um absurdo. E aí, filtra. E quanto mais filtra, mais tranquilo fica. É verdade, você tem razão. Se vai espetando, também tem isso. Vai ficando mais leve, porque vai ficando... É... E você vai construindo calos, eu acho. Pra caramba, pra caramba. E o monarca é uma máquina de calos, né, cara? Eu apanhei bastante da vida já, viu? Continuo apanhando. Olha que coisa. Eu não falaria. Eu não falaria. Não falaria? Você tá leve, tá calmo. Não, mas assim, toda semana... É que é por isso. Muito bom, muito bom. Perceba, eu tô muito agitada aqui e tal. Por quê? Não tô, né? É que, ó, solução anti-cancelamento. Passou essa fase faz três anos. É, faz isso mesmo. Coincidentemente. Mas é pura coincidência. Foi só uma questão aí do destino e tal. Eu olho aqui, se ele fizer assim, ó. Aí eu já... Entendeu? Então, olha aqui. Ele não dá... Olha lá, ele não dá os cinco olhinhos. Aí eu já falo, não, monarca, isso não é legal. Sai dessa vida e tal. Galo.